O movimento está em marcha e não para de crescer. São cada vez mais portugueses que se juntam de todos os lados, de todas as idades. Todos com um só desejo, um só motivo. Mudar para melhor, mudar de rede móvel. São 6 em cada 10 portugueses que mudam para a rede que mais cresce no país. Entra neste movimento. Muda para a rede que 3 milhões e meio usam e que não para de crescer. Neste Natal, há mais em nós.